Eu fui lá na Santa Virgem, lá na 25 lá, porque tem uma mulher, moço, quanto que essa mochila é que ela flui, essa mochila é trinta DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Falei pra não pegar ela, não acreditou Falei pra não pegar ela, não acreditou Nessa você ramilou, nessa você ramilou Tá beijando a boca, que os cara gozou Nessa você ramilou, nessa você ramilou Tá beijando a boca, que os cara gozou Eu sempre te avisei, não quis me escutar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Eu sempre te avisei, não quis me escutar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Falei pra não pegar ela, não acreditou Falei pra não pegar ela, não acreditou Nessa você ramilou, nessa você ramilou Tá beijando a boca, que os cara gozou Nessa você ramilou, nessa você ramilou Tá beijando a boca, que os cara gozou Tá beijando a boca, que os cara gozou Eu sempre te avisei, não quis me escutar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Eu sempre te avisei, não quis me escutar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar Tá beijando a boca, que acabou de me mamar